Olá pessoal, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, um especial Páscoa com ideias lindas e criativas gastando bem pouquinho. Então espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje e vamos lá para o vídeo que está muito especial. Um beijo no coração de vocês. Então começando o primeiro projeto desse vídeo, eu fiz dois ovinhos de Páscoa, dois ovinhos de madeira com restinhos de madeira que eu tinha aqui em casa. Então eu fui no Pinterest, tirei um risco de um ovo e depois diminui um pouco esse risco, fiz dois tamanhos de ovos, com restinhos, sobrinhas de madeira que eu tinha aqui em casa. Então aqui eu estou riscando o formato do ovo e aqui nessa outra madeirinha, gente, eu vou fazer uma base para esse ovo ficar em pézinho, porque a madeira não era muito grossa. Então para dar mais estabilidade para o ovo ficar em pé e dar um charme a mais fazer uma base. Então aqui eu estou cortando, ó, o formato com a minha tico-tico, uma serrinha bem grossa, né, uma serra mais grossinha. E não tem mistério, gente. Só cortar quem tem a tico-tico. Infelizmente quem não tem essa ferramenta, fica mais difícil cortar. Com a serrinha fica um pouco mais difícil. Mas para quem tem, ó, se aventurando aí, fica bem legal. E aqui eu pedi ajuda do meu digníssimo esposo, né, para ele fazer essa parte para mim, porque ele tem mais habilidade com essa ferramenta, que é uma tupia e a gente usou essa lâmina aí, que vocês estão vendo aí. Mas se você não tiver tupia, gente, vocês podem vir com a própria lixa, dando um acabamento mais arredondadinho nas pontas dessa madeirinha, para dar uma graça a mais, não ficar aquela coisa muito quadradona. Então vocês podem vir fazendo um arredondado com a própria lixa. E aqui o que a gente fez, né, eu pedi meu esposo aqui para ele continuar me ajudando. E ele veio com a esmerilhadeira aqui e tirou a cabeça do prego, tá? Mas você pode vir pregando a parte de baixo também, com cola, coloca cola, mas a gente gosta de fazer o acabamento assim, fica melhor, tá? Ele fez assim um pré-furo, né, com a furadeira, uma broca bem fininha. E depois aplicou cola, tá? Ali no caso eu tinha esquecido, mas depois nós tiramos e reaplicamos, né, com a cola, que fica mais fácil. E aqui, ó, o ovinho já tá pronto, lixei bastante, tá bem bonito. E ali eu passei betume, gente, na parte de cima e no pezinho do ovo. Passei betume para envelhecer um pouquinho a madeira. E no meio aqui, na parte de baixo, eu vou usar esse tom de areia, que eu gosto bastante. É um tom neutro, tá? Areia. Usei dessa marca aqui, mas pode ser qualquer cor que você queira, vai muito de gosto, tá? Eu queria algo assim mais neutro, então eu quis usar esse tomzinho de areia. E aqui não tem mistério, eu vou aplicar duas demãos dessa cor, tá bom? Então, agora eu venho fazendo o que, gente? Eu tenho esse extenso aqui, ó, que é de poazinho, de bolinha. Mas você não tendo esse extenso, eu usei aquela tom de concreto da Acrylex. Mas você não tendo essa extenso, você pode vir com o cabinho mesmo do pincel, mergulhando um pouquinho na tinta e fazendo as bolinhas. Ou você pode vir com um palitinho de sorvete, de churrasco. Então, você não precisa deixar de fazer esse projeto, porque você não tem esse extenso. Você também pode usar outro extenso que você tiver aí de florzinha, de xadrez, e fica bonito do mesmo jeito. Então, aqui eu vou agora invernizar, pra dar uma permeabilizada, né, no nosso ovinho. E, pessoal, eu fiz dois modelinhos, né, dois tamanhos, no caso. Desse ovinho, ficou muito legal a composição que eu fiz aqui na mesa, vocês vão ver. E ali eu vou fazer a parte que eu mais gosto, que é enfeitar, né, botar lacinho, colocar rendinha. E, no caso, aí você faz o que você achar melhor. O que você tiver aí na sua casa, você pode vir com fita de cetim, pode usar meia pérola, pode usar florzinha de tecido. Então, o que você tiver aí na sua casa, você pode enfeitar. Você pode botar um laço bem grandão em cima do ovo. Aí vai da criatividade e do gosto de cada um. Aqui eu vou usar o rami, pra fazer esse acabamento entre as duas cores. Eu usei cola branca, tá, pra não ficar muito grosseiro. E no pedacinho ali eu dei um pinguinho de cola quente, só pra segurar. E fui fazendo esse acabamento. Aqui na frente eu vou dar um lacinho, bem simples, um lacinho de rami. Mas, como eu falei, vocês podem usar outra fitinha que vocês tiverem na casa de vocês. Pode usar até sisal, se você quiser. Se for um sisal mais fino, né. Então, aqui eu dei só um pinguinho de cola também, pra segurar o lacinho. E já tá, só assim já ficaria lindo, né, gente. Você pode botar um botãozinho colorido ali no meio. Então, só assim já ficaria bem bacana mesmo. Mas aí vocês sabem que eu amo, né, dar detalhes nas minhas peças. Então, aqui eu vou colocar essa rendinha, um pedacinho de renda que eu tenho aqui. E vou aplicar a renda em cima do ovinho também, pra dar uma graça a mais, né, gente. Ficar com uma carinha bem chab-chique, que eu gosto bastante também. E aproveitando pra falar pra vocês, se vocês gostaram desse ovo, né, dessa composição aí que eu fiz. Eu vou vender também na loja, tá? Quem quiser, comendar, só ir lá no WhatsApp da loja. Tem na loja, vou colocar o link aí na descrição do vídeo. E você vai lá e conversa comigo e a gente faz sob encomenda pra vocês, tá bom? Então, no caso aqui eu fiz dois tamanhos, mas você pode usar um só. Vou colocar bem direitinho lá na descrição lá do vídeo, na loja. E você vai lá no meu WhatsApp e a gente conversa. E olha que lindo que ficou os dois ovinhos. E vamos pro segundo projeto desse vídeo, que é uma coisa que eu queria bastante, mas eu não achei aqui na minha cidade, que é uns pratinhos decorativos de coelho, gente. Pra fazer uma mesa posta bem bonita na Páscoa. E eu achei esse guardanapo aqui numa loja, que na verdade só tinha dois guardanapos na loja de coelhinho. Então eu achei e aproveitei. Só que eu queria mesmo, na verdade, fazer com um prato de vidro. Daqueles Duralex de vidro. Só que eu não achei também aqui na minha cidade, gente. Eu moro no interior do Rio, então eu não achei. Então o que eu tive a ideia de fazer? Vou fazer com esses pratinhos de acrílico mesmo. Aqui eu tô usando a cola pra decupagem, mas pode ser a cola Cascores branca. Contanto que você estique bem pra não ficar esbranquiçado, né? Então ali eu tirei duas películas do guardanapo. Sempre que você for usar um guardanapo, você precisa tirar essas duas películas. E deixar só a principal mesmo, que é a com desenho, né? Mas, gente, é uma forma da gente fazer pratinhos temáticos. É de Páscoa, de Natal, dia das mães com flores. Então você vai diversificando. É uma ideia legal pra quem não tem, não acha na cidade de vocês aí. E também é caro, né, gente? Prato de porcelana, é assim, com tema. Mas é bem caro. Então eu queria fazer essa mesinha bem temática. Pra fazer uma graça pra minha família. Então eu resolvi fazer essa ideia aí. E você pode usar também como um quadrinho na parede. Né? Ou botar na sua própria, na decoração. Como se fosse um quadrinho também. Fica bem legal. E aqui eu tô esticando bem, ó. Bem mesmo a cola. Essa cola pra decupagem é melhor pra esse tipo de trabalho. Você precisa só esticar bastante. Aí aqui você vai esticando o guardanapo. E sem mistério, né? Você estica o guardanapo. Depois vem com... Com plástico por cima. Pra você ir tirando, né? As bolinhas. E segurando mesmo o guardanapo nessa cola. Sempre dá uma enrugadinha, né? Nas pontas ali. Mas tenta fazer conforme você puder. Pra ele não ficar menos enrugado possível, né? Mas ali, gente, aconteceu um acidente. Olha só. Eu tirei o plástico antes da hora. Estraguei um pedacinho ali. Mas deu pra consertar. Tá aqui. Ficou bacana. E ali eu tô tirando as rebarbas. As rebarbas, né? Pode ser com a lixa também. E resolvi fazer uma composição de pratinhos. Eu virei o prato ao contrário, né? Com as costas pra cima. E vim com essa... Essa minha tinta da Tchau Pant. Porque aqui é um plástico, né, gente? Então ou você faz isso. Ou você usa a batida de pedra misturada com a tinta branca. Também dá certo. E vim fazendo poazinho pra combinar com aquele guardanapo lá, né? Pra combinar com o joguinho, com o ovo que eu fiz. Então eu fiz uma composição bem legal. Então aqui, atrás do guardanapo, eu venho com a própria tinta. PVA comum. Tinta de artesanato ou de parede. Não precisa ser a Tchauque Pant. A Tchauque eu só usei no outro pratinho. Então eu vim, dei duas demãos dessa tinta branca. Pra quê? Pra realçar a cor do guardanapo, né? Vocês viram que ficaram meio transparentes. Aí quando eu aplico a tinta por trás, gente, o guardanapo, ele salta as cores. Fica realçado. Então por isso que a gente precisa dar esse fundo. E o ideal é que seja fundo branco ou bege bem clarinho. Pra poder realçar o guardanapo. E ali eu já terminei de fazer as minhas bolinhas com a tinta Tchauque. E aqui, gente, eu não prestei atenção na hora eu vim com a tinta comum mesmo. Em cima do pratinho. Depois que eu me lembrei que ali teria que ser uma tinta Tchauque também. Por causa do que é um prato de plástico, né? Ou se fosse vidro também seria a mesma coisa, tá? Essa técnica que eu tô fazendo. Se você achar na tua cidade o pratinho de vidro, é melhor. Porque aí você vai poder usar em várias Páscoas. Aqui no caso não tem como, né? Mas pra essa Páscoa pronto. Mas aí o que eu fiz? Eu vim com minha batidinha de pedra. Que é uma coisa que eu tô usando bastante aqui no canal. É um primer muito bom. Batida de pedra. E o que que eu fiz? Eu misturei na própria tinta ali, gente. E fiz essa parte de cima de novo. Pra apliquei em cima ali daquela tinta que eu tinha colocado. E deu certo, gente. Funcionou. Depois eu venho com verniz acrílico nos dois pratinhos no fundo. Então ali eu posso usar o alimento que eu quiser em cima. Porque a tinta tá atrás. Não tem problema. E olha que graça que ficou, gente. Que gracinha, tá vendo? Você pode fazer vários pratos aí temáticos. Pra sua festa. Pra seus eventos aí. Olha que legal. Fica legal. E vamos pro terceiro projeto desse vídeo. Que eram vários potes de sorvete que eu tenho aqui. Então eu falei, eu vou fazer um cachepô com esses potinhos de sorvete. Que é bem... Tamanho ótimo. Então eu vim aqui com a batida de pedra. E apliquei duas demões de batida de pedra, gente. É um prime muito bom. Como eu falei no outro projeto. E eu vim aqui, ó. Eu não tinha nenhum extenso de coelhinho. Eu fui no Pinterest. Tirei um molde de um coelho. E passei pro acetato. Que nada mais é do que aquelas chapas que a gente faz aí do pulmão. Quando você quebra alguma coisa aí no seu corpo. É uma chapa de hospital, né? Então eu tirei a tinta da chapa. E usei. E fiz o meu coelhinho. E eu sempre faço isso, gente. Quando eu não tenho um extenso. E eu consigo fazer isso. Eu faço. Então o que eu vim fazendo aqui, ó. Peguei essa massa também. Que eu tô gostando bastante de usar aqui no canal. É uma... Ela se chama... Tapa trinca. Ou tapa junta. É uma massa que você usa pra trincas. E ela é bem maleável. E ela deixa assim... É o extenso. Não fica aquela massa muito esfarelenta. Ela fica mais assim... Emborrachada. Então eu gostei bastante. Principalmente fazer esse tipo de trabalho aqui. E é isso que eu tô usando. Mas pode ser massa acrílica. Pode ser massa de parede. Não tem problema. Ou massa de artesanato mesmo. Então aqui, ó. Vem devagarinho. Tirando o extenso. Pra não sair, né? Não borrar. E o que você vai fazer agora? O que eu fiz aqui, né? Você pode esperar secar a primeira camada. Que é essa que eu fiz. E depois vim fazendo isso que eu vou fazer agora aí, ó. Encher mais. Pra ficar o coelhinho bem... Ficar o coelhinho bem assim... Redondinho. Então eu fui aplicando de novo a massa por cima. Mas você pode deixar secar, gente. Que fica mais fácil pra fazer esse trabalho aí. Como eu já tenho mais prática, eu fui fazendo com ele ainda molhado. Tá? Então você vai fazendo isso. Porque eu queria aquele branco um pouquinho sujo. Assim, meio envelhecido. Foi isso que eu fiz. Mas pode ser um tom de areia. Um tom clarinho que você tiver aí na sua casa. Então eu vim aplicando todo em cima do meu trabalho. Dei umas duas demãos dessa tinta. Intercalando a secagem, tá? E aqui já tá pronto, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com aquela cor de novo de concreto. Que eu usei lá no meu ovinho. E vou fazer um tom um pouco mais claro que esse. Eu boto um pouquinho dessa tinta. E venho com minha tinta branca. Essa tinta branca que eu uso, gente, é tinta de parede mesmo. Que a gente pinta a casa. Eu boto nesse potinho, que fica mais fácil. Mas eu compro galão mesmo de tinta. E faço a minha própria tinta. Então eu venho aqui, ó. Aplicando. De novo, né? Eu vou fazendo uma mescla. Dessas... Desse branco sujinho. Com esse outro... Essa outra cor que eu fiz ali, né? Que é com concreto. E fui dando uma mesclada. Um zigue-zague mesmo. Pra ficar marcado mesmo. Pra lá, pra cá, pra lá. E fui fazendo assim. Com esses dois tons de cores aí. Depois eu peguei mais um pouquinho do concreto. Aí já foi o concreto mais puro, né? E fui manchando em alguns cantinhos. Ó, gente. Manchando. Ela ainda é molhada. A tinta ainda é molhada, tá? E fui fazendo essa sujeirinha aí. Bem assim. Intercalando mesmo, ó. Aí depois eu vim de novo com aquela tinta diluída ali. Com branco, ó. E fui intercalando as três cores. Pra manchar. Pra ficar como se o vaso, né? O cachepô tivesse bem, assim, sujinho pelo tempo, sabe? E fui fazendo assim. Como se fosse um esponjado, só que com um pincel. Fui tirando um pouco o excesso. E fui fazendo assim. Aí o que que eu vou fazer? Pra dar um destaque a mais, eu venho com um pincel de sombra. Que chama pincel chanfrado. E ele você trabalha com a tinta só na beirinha dele. E veio fazendo esse sombreado. Pra destacar aqui a parte do potinho, ó. Parte de baixo. Ali embaixo também. Na parte de baixo mesmo, lá do pote. E em volta do desenho. Pra dar realidade. Pra dar realidade. Que ficar uma... Como se ele estivesse saltando mesmo do potinho, ó. Como já dá uma... Uma profundidade no desenho. Tá? A parte de baixo eu faço um pouquinho mais escuro. E eu vim dando uma sujadinha também no desenho. Pra parecer que era bem velhinho mesmo, gente. E olha como que ficou legal. Um potinho de sorvete que você ia jogar fora aí. Né? E a gente faz uma arte. Vai... Vou plantar umas plantas aqui. Vai ficar super legal. E eu venho aqui com o meu verniz acrílico. A base de água. Dou umas duas demões desse verniz. Pra ficar bem protegida a pintura. Tá bom? Então foi assim. Depois eu vou usar ali uma cordinha de sisal também. Pra dar um detalhe a mais. E assim ficou minha mesinha temática. Bem simples, mas muito bacaninha. Muito legal. Gostei demais. Pena que eu não achei realmente o pratinho de vidro. Mas ficou muito bacana com essa ideia. Uma ideia muito barata. Qualquer um pode fazer. E olha que graça que ficou. Então gente. Essas foram as peças de hoje. As inspirações de hoje desse vídeo. Espero muito, muito que vocês gostem. Que vocês reproduzam aí na casa de vocês. Essa ideia. E ficou muito linda a minha mesinha. Gostei demais do resultado. Espero muito, muito inspirar vocês a fazer aí também. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Já deixe seu joinha aí no vídeo. Se inscreve. Se você ainda não é inscrito todo sábado. Eu trago vídeo novo aqui pra vocês. Então não deixe de se inscrever. E nem de dar o joinha pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo. E poder te estar entregando esse conteúdo pra você. Porque se você não der o sininho. Se você não der o joinha. O YouTube não entende que você gosta. Então não vai te entregar o conteúdo. Então é importante que você dê o joinha. Que você se inscreva. Que você ative o sininho pro YouTube te informar que tem vídeo novo. E se você gostou desse vídeo. Você aí ó. Compartilha com seus amigos pro meu canal crescer. E pra eu poder trazer coisas mais lindas ainda pra vocês aqui no vídeo. E também mostrando aí pra vocês. E vocês também comentar né gente. Que é importante saber se vocês gostaram. E aí tá outras ideias que eu fiz. Com o mesmo potinho. E coloquei ali uma. Só um sisal. Colei com cola quente. E ficou assim ó. Fiz um escrito garden. Fiz um de coelhinho. E pra quem não quer coelhinho. Fiz também com uma ovelhinha. Pra páscoa agora também ó. Você pode colocar uma ovelhinha ali né. E ficou muito lindo esse trio de vazinhos. Que eu vou com certeza plantar umas plantinhas. E vai ficar muito lindo aqui. Então eu espero muito muito que vocês gostem. Tá? E se inspira a fazer aí. E um beijo beijo. Até o próximo vídeo. Tchau tchau gente. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL